Estamos aqui no bairro Iquê, mais uma vez para falar sobre a falta de energia aqui no bairro. Eu estou aqui com a Fabiana e com o Edmilson, que eles vão falar um pouco sobre o tanto que ele já vem batalhado e conversado com diversos órgãos aqui de Vilhena em busca de uma resposta para esse bairro. Fabiana, você mora aqui há quanto tempo e como que é a situação de vocês? Olha, a gente mora aqui já tem sete anos e aqui de noite é totalmente no escuro. Quando nós comprou aqui, no contrato tem energia, cascalhamento e não teve. Até hoje estamos aqui, nós temos rabiche de duas quadras aqui de trás, nós temos um terreno, aí nós mandamos energia de lá para cá para quatro casas. Aí o resto do vizinho, quem tem rabiche tem energia, agora quem não tem já paga aluguel, porque comprou aqui para ter a moradia e não consegue. E após aproximadamente três meses, nossa equipe retornou até o bairro Iquê para saber como anda essa situação. E pelo visto tem boas notícias e por isso viemos mais uma vez visitar a Fabiana aqui para saber. E aí, o problema foi solucionado? Opa, agora tudo iluminado aqui, nossa energia está até bonito de ver agora, né? Deu cara de bairro, né? Agora vamos ver, né? Agora vai que vai. Ficaram quantos anos sem energia aqui, Fabiana? Olha, que a gente estava aqui no rabiche de oito, né? Aí é, logo assim quando o bairro começou também tem faixa disso, oito anos sem energia. Aí agora vieram aqui, ligaram, né? Aí também doaram os padrões de energia para a gente, né? Quem tinha casa aqui ganhou os padrões, aí agora é só ligar mesmo e a energia no bairro. Então a promessa foi cumprida? Foi, dessa vez foi, porque os outros gestores de antes, né? Não, né? Agora o prefeito atual conseguiu o acordo e agora nós temos nossa energia. Então no momento eles estão fazendo o quê? Retirando esses rabichos que até então é ilegal, né? É, o rabicho, né? Agora vai desligar, né? Porque geralmente consta tudo um padrão da gente, né? Aí geralmente é três, quatro casos, né? Aí por agora já a gente já vai começar a desligar o rabicho e ter nossa energia mesmo. E a energia da rua já está tudo iluminado? Tudo, tudo. Só alguns postes que ficou ainda sem as luzes, né? Porque muitos anos essas luzes já sem estar utilizando, né? Algumas estragou, outras queimou, mas está quase tudo funcionando. Agora provavelmente o bairro vai para frente, né? É, agora vai. Vamos ver, né? Agora só daqui uns tempos cascalhar, porque época da chuva não dá, né? Mas é muito ruim as estradas vindo para vir para cá, né? Mas agora em relação à energia está tudo ok. É só off. Na época da chuva não tem como arrumar os pés que pagam da gente, que a gente fala que as postes lá nos pés que pagam, né? Mas a energia agora ficou tudo bem. Daqui uns tempos, né? Agora é só cascalhar o bairro, tudo pronto. Muito obrigada, Fabiana. Então essas são as boas notícias aqui do bairro Iquê, onde agora que 2020 chegou, a energia também chega aqui no bairro. Maely Nunes para o jornalismo da TV Alamanda, a TV do Vilhenense. Música